Professor, aqui no dicionário, ali na mega traforologia, o senhor coloca na segunda linha o combate aos privilégios das consciências, relacionando a cosmoética. A gente pode dizer, professor, que os líderes do passado, eles sempre tiveram muitos privilégios. Sim, em casa do processo do feudalismo, da moradia, os imperadores. Olha o imperador que eu falei, o imperador Frederico, que tinha arém e levava aquela população nas comitivas dele. Avançava contra tudo e todos que atravessavam na frente dele. E o homem era super culto, uma das maiores cabeças da época. O cara é um sábio, mas doido. E a gente pode dizer, professor, que quando a pessoa é admitida no curso intermissivo, esse seria um dos itens que ela tem que estudar para a próxima vida? Eu penso que o processo da erudição pesa na balança, mas tem que ser uma erudição qualificada. Senão fica igual ao Frederico, que tinha arém, promoveu guerra por conta dele, uma porção de bobagem. Carregava aquele povo como se fosse escravo, os núbios de todo lado, animais de tudo quanto é jeito em jaula. Quer dizer, o cara não tinha muito bom gosto. Por isso que é chamado estupor cósmico. Pensa bem, estupor do mundo. E a questão dos antiprivilégios, professor, eles também estudam no curso intermissivo? Pois é, mas veja, olha só a lei da impunidade dos deputados do Brasil. Você acha que isso está certo? Está tudo errado. Tinha que dar um jeito nesse cara. Eles mesmo aumentam os salários de todo dia. Como é que é isso? Tudo é dinheiro nosso, do imposto que a gente paga. Como é que fica? Quer dizer, não precisa combater os privilégios. É muita gente com privilégios. Agora, tem gente burra, não é? A turma da igreja católica, é tudo errado. O Papa, por exemplo, amba no Papa Móbile, com aquelas roupas todas de monarca, de rei, de imperador. Tudo errado. Ele não quer... E fica falando em humildade. Humildade é a vovózinha, agora, daquele jeito. E outra coisa, imita, faz estriomismo, beija o pé dos caras. Tem o dia do beija-pé, lava-pés. Uma vergonha isso tudo. Quer dizer, não é só eufemismo, é hipocrisia, craça, grande, terrível. Isso tudo a gente tem que desancar com essas coisas, combater isso aí. Século XXI. Como é que fica? Loucura. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega centro cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Música